Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez, o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor, a gente tá Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez, o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar, que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar, falar a verdade é que eu não quis ir atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar, que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar, falar a verdade é que eu não quis ir atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô solteiro Eu tô bebendo é porque eu tô solteiro Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou se derramada em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui em aquele tchau Mesa pra dois, no restaurante chique Vim um chileno, na entrada um secrite Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou E eu tava lindo, queria que a noite fosse inesquecível E foi, foi nosso jantar à luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou se derramada em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou se derramada em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui em aquele tchau Eu sei que sou um pouco complicado, sim Eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, cê vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, cê vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só fica só bem da gente Te levar, leva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica só bem da gente Te levar, leva pro dente Que marão, hein? Sei que sou um pouco complicado Sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, cê vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, cê vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica só bem da gente Te levar, leva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica só bem da gente Te levar, leva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica só bem da gente Te levar, leva pro dente Que moral, hein? A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente, te lembra que é pra prudente Que moral, hein? Era pra você ter avisado Que não queria mais, tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar, mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda marcada e pra toda a sua roupa Com água e água e sabão pra tentar esconder sua culpa Se pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda marcada e pra toda a sua roupa Com água e água e água e sabão pra tentar esconder sua culpa Ponto final e tudo bem Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Pode chamar propaganda marcada e pra toda a sua roupa Com água e água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda marcada e pra toda a sua roupa Com água e 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 sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Me enganou todo esse tempo E eu jurando que era eu Do mundo do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel Aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso A Cácio Cedês Oh, paixão! Música do meu parceiro Anadim! Eu apaguei as nossas fotos do meu celular O que tive pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Sabe o que eu te desejo Que sobra Que chore Que a dor te sufote De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borraca Que dos seus olhos Desçam lágrimas Com gosto de ressaca Ei, campeão! Música do meu parceiro Acácio Cedês Eu apaguei as nossas fotos Do meu celular Procurei de chip Pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Hoje o teu cheiro impregnado Iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que estoura, que chore Que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada agotada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Que ande embriagada Com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo Que sopra, que chore Que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada agotada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Desçam lágrimas Com o gosto de ressaltar Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ah Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Nossa mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não Pra mim Nessa mala aí também Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Não vai continuar Me玉iana Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Chora no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou meio que o pirado do sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxingar Se eu perdido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou meio que o pirado do sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxingar Se eu perdido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Eu sou meio que o pirado do sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxingar Se eu perdido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu rato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir botão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir botão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Acácio Cidês Ela me fez comprar um carro Logo eu queimava meu cavalo Ela me fez vender meu rato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir botão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir botão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Eu vou te defender Eu vou te defender Eu vou te defender Veja minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Ela é casada Ela é casada Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Eu soube aproveitar Eu soube aproveitar Perdeu Perdeu Pai Mulher não nasceu Pra sofrer Escute O que eu vou te dizer Você batia Imaltratável Do que ela quer fazer Eita nós Esmarito 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 No sax Veja minha boca Veja minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Vou me vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu Pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu Pai Mulher não nasceu Pra sofrer Escute O que eu vou te dizer Você batia Imaltratável Do que ela quer Fazer Perdeu Pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu Pai Mulher não nasceu Pra sofrer Escute Escute o que eu vou te dizer Você batia Imaltratável Do que ela quer Fazer A casa e o que eu vou te dizer A casa e os CDs Cantava Como podia esquecer Perdoa 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 Já que no tempo eu não posso voltar mais Perdoa Te magoei Perdoa 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 Sei que tá difícil de me perdoar E esquece Temos uns 100 anos Pra comemorar Perdoa 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 Sei que tá difícil de me perdoar Esquece Temos uns 100 anos Pra comemorar Perdoa 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 Já que no tempo eu não posso voltar mais Perdoa 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 Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo o pão que o diabo amassou O pior que fui eu que traí, fui eu que perdi a pessoa amada No instante fui fraco demais, perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro, prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse artério bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Desfilar com esse artério bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo o pão que o diabo amassou O pior que fui eu que traí, fui eu que perdi a pessoa amada No instante fui fraco demais, perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro, prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse artério bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse artério bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? 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 Amém. 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 Amém.